olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais todos os links dessa aula do passo a passo vai estar aí em baixo na descrição é só clicar em mostrar mais então agora a gente vai fazer a carreira 10 a carreira 10 olha só aqui não tem como eu fazer o ponto fantasia né então aqui vou passar pra vocês como eu posso estar fazendo tá bom vou virar aqui meu trabalho então aqui vou fazer uma duas três correntinhas tá e vou aqui ó então vou pular um ponto alto 21 correntinha e aqui no ponto alto seguinte eu faço um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo e vou repetir dessa forma tá uma correntinha o ponto baixo ok uma correntinha aqui tem um ponto alto passa um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui tem duas correntinhas eu faço duas correntes aqui no ponto alto do leque um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo eu preciso chegar até aqui então aqui vou fazer mais dois pontos baixos tá então agora eu conto uma duas e aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo então aqui eu viro a peça dessa forma e aqui eu vou começar o ponto fantasia tá bom então aqui continuando a carreira 10 está uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço faço mais três pontos altos tá então vocês lembram que teve uma parte aqui ó quando eu comecei eu fiz a mesma coisa tá bom aqui tem quatro pontos mas aqui eu posso começar com três sem problema nenhum como eu já mostrei pra vocês eu não lembro qual carreira que foi tá bom que eu comecei desta forma aqui a foi aqui ó quando eu comecei a fazer reto então eu vou fazer assim ó desse mesmo jeito igualzinho tá então aqui continuando aqui eu faço duas correntes correntinhas bem aqui nesse espaço mais dois pontos altos uma correntinha porque ainda estou na carreira é do ponto alto correntinha por um como seguinte um ponto alto eu começo novamente aqui o ponto fantasia tá então aqui no final tá eu vou fazer a mesma coisa e eu venho mostrar pra vocês ok então eu cheguei aqui no final tá então aqui eu fiz duas correntinhas bem aqui no leque e faço meus três pontos altos só que ao invés de fazer três pontos altos vou fazer apenas dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha eu fecho um ponto baixíssimo ok agora o que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá pra não ficar esse pedaço assim o maior tá bom então aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos baixos nesse espaço aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto aqui tem duas correntinhas faço duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte mais um ponto baixo e sigo fazendo uma correntinha um ponto baixo no ponto alto uma correntinha um ponto baixo no ponto alto ok assim dessa forma tá bom aqui o que que eu faço eu faço a mesma coisa que eu fiz ali no começo faço as três correntinhas bem aqui no último ponto e faço um ponto baixíssimo e aqui eu vou cortar o meu fio tá então aqui eu puxo aqui a linha e 4 quando vocês podem fazer essa parte aqui vocês vão fazer o que vocês vão continuar daqui ó então aqui tem um dois e três pontos então eu vou amarrar meu fio bem aqui ó ok então aqui eu estou no direito eu viro a peça e amarro meu fio aqui aí começa daqui pra cá aqui eu coloquei outro fio tá pra não ficar picotando meu né minha linha porque dá dó né então olha só aqui vou fazer a primeira carreira para terminar aqui esse pedacinho tá bom meu quadrado então aqui é a carreira do ponto alto tá bom então aqui por exemplo eu faço uma duas três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço porque aqui é como se fosse né o leque né então depois do leque eu faço duas correntinhas vem aqui nesse espaço e faço mais dois pontos altos tá então é aquela se você não consegue é por exemplo se atrapalhar um pouquinho é só contar daqui pra cá tá você conta daqui pra cá pra saber como começar aqui tá bom então aqui eu continuo com os pontos altos e vou fazer o meu ponto fantasia tá bom normalmente até terminar então aqui a segunda carreira para terminar esse pedacinho tá então aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui novamente mais uma carreira de ponto alto então aqui no espaço eu faço mais dois pontos altos tá e aqui eu sigo fazendo os pontos altos ok então eu vou fazer assim eu vou deixar dois aqui e o restante eu vou preencher com pontos altos aí eu vou pular dois aqui vou no terceiro e começa novamente vou até o final com pontos altos então a terceira carreira tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar então agora é a carreira do ponto alto e correntinhas aqui eu vou fazer mais uma correntinha de espaço aí eu vou pular um toque no seguinte e passa um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto é assim que eu vou seguir fazendo tá olha só aqui vou fazer até a viradinha para mostrar pra vocês aquilo que vai dar certinho tá então aqui eu fiz o último ponto alto aí eu pulo dois aqui aqui no terceiro eu faço aqui novamente então olha só aqui eu tenho que ficar com um dois três quatro cinco seis pontos altos né então aqui eu conto um dois três quatro cinco seis tá e aqui é como se fosse duas correntes correntinhas dois pontos altos e assim na verdade então aqui eu também faço uma um ponto alto uma correntinha então aqui quando for terminar eu termino com um espaço de uma correntinha e fazendo um ponto alto no último ponto então nessa quarta carreira eu vou repetir novamente tá uma duas três quatro correntinhas três pra dar altura e uma de espaço tá aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui o ponto alto uma correntinha e assim eu vou tá bom então aqui na carreira 5 eu segui fazendo o ponto alto tá então aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove pontos altos tá de cada lado então aqui a carreira 6 eu vou fazer novamente a carreira do ponto alto tá bom então aqui um dois três quatro cinco seis sete pontos altos deixe dois aqui sem fazer aqui eu pulo dois e no terceiro desse outro lado eu faço aqui novamente mais sete pontos altos aqui na próxima carreira vocês podem fazer assim tá ou como pode fazer assim também ó então aqui uma duas três quatro cinco seis agora a carreira sete tá então aqui eu faço um dois três quatro cinco seis agora a carreira sete tá eu faço um três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço por um ou no seguinte um ponto alto tá aí eu venho aqui no próximo polo 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto uma correntinha por um ou no seguinte e termina aqui fazendo meus três pontos altos ok então se você achar melhor fazer assim pra que aqui fique mais firme aqui nessa parte vocês podem fazer também três pontos altos aí começa a fazer uma correntinha em ponto alto tá bom carreira 8 uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui por um ou no seguinte um ponto alto tá vem aqui nesse ponto alto aqui dessa outra parte e faço um ponto alto uma correntinha por um aqui no último faço aqui um ponto alto faço aqui um ponto alto ok então a última carreira aqui a carreira 9 eu vou fazer aqui ó duas correntinhas vou virar aqui e posso fazer assim ó vem aqui no espaço um ponto alto sem terminar aqui no próximo espaço um ponto alto sem terminar dou uma laçada e contra aqui uma duas aqui na terceira correntinha mais um ponto alto sem terminar e arremato e aqui eu corto meu fio ok então eu posso terminar dessa forma aqui tá então é isso se vocês tiverem mais alguma dúvida é só comentar aí embaixo tá não esquecendo que os links dessa aula vai estar aí na descrição tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau